Vamos fazer a conta aqui para a Silmara, quinhentos e setenta e setenta e setenta e setenta e setenta. E setenta e dois, dividido por nove. Seis, seis vezes nove, cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro. Menos cinquenta e sete. Dá três. Dá três. Três. Abaixa dois. Trinta e setenta. Trinta e dois por três. Dá vinte e sete. Dá vinte e sete. Trinta e sete. Dá vinte e sete menos trinta e dois. Dá cinco. 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 Não pode ser dividido por nove. Então colocamos aqui uma vírgula. Cinquenta e um zero aqui. Cinquenta. Para nove. Cinco. Vai ficar quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Minus cinco. Minus cinquenta. Cinco para dez. Cinco. Cinco. Volta um. Zero. Então. É cinco. Aí sempre vai pedir outro zero aqui. Aí sempre vai ter que colocar o cinco. 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 Pontinho. O resultado é sessenta e três. Vígula cinco. Ponto. 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 Ai ai ai. Vamos colherir. Colherir. Vermelho. 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 Amarelo. Vermelho. 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 Amarelo Azul Não, roxo Desceu um aqui Aí, laranja Laranja, laranja, laranja É só isso